Bejando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é prestigiosa e traçando a beleza, eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mar, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro e eu sou de droga Eu não sou doutor, tampouco engenheiro Eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela estourou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você, eu só quero é você Ela estourou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você, eu só quero é você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é precisa e com a santa beleza, eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mar, eu venho da roça O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela estourou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Sou do tipo que não fala pouco e muito melhor é falar Se duvidar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama, eu sei te dar prazer Eu vou beijando seu pescoço devagar Garanto suas pernas fica bamba quando eu terminar novinha E novinha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligado aqui, tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligado aqui, tu pode ser só minha Chama de sombra chegando e seus filhos de marão Bebeu, doutor Lindemberg Valeu, Souza Filho Produções E sou do tipo que não fala pouco e muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama, eu sei te dar prazer E eu vou beijando seu pescoço devagar Garanto suas pernas fica bamba quando eu terminar novinha E novinha E deixa eu sentir o teu sabor E já que a nossa vibe combina Tu tá ligado aqui, tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor E já que a nossa vibe combina Tu tá ligado aqui, tu pode ser só minha Só minha, só minha E a você vem E a você vem E também já tem Se faltar, se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com você Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente Sela com Deus Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com você Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente Sela com Deus Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu liga E você vem aqui buscar Te prometo Não tem problema De prometer nada Não tem sentido Te dar casa Com o trato tá feito Se faltar, se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o meu midinho com você Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com você Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente Sela com Deus Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com você Juntar o meu midinho com você E vou voltar atrás de novo Quero recuperar o amor que eu perdi Todo sacrifício é pouco Quero provar que finalmente eu aprendi A balada nunca foi remédio pra saudade Percebi depois que eu perdi você Tô sentindo falta das mãos gatas da cidade Usando minha camisa aqui no meu atento Ô neguinha, anjo de novo Ô neguinha, o amor vai ser em dobro Tudo que fiz, sim, deixa eu te fazer feliz Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo Ô neguinha, falta que o amor vai ter em dobro Ô neguinha, tô arrependido do que fiz E vou voltar atrás de novo Quero recuperar o amor que eu perdi Todo sacrifício é pouco Quero provar que finalmente eu aprendi A balada nunca foi remédio pra saudade A balada nunca foi remédio pra saudade Percebi depois que eu perdi você Tô sentindo falta das mãos gatas da cidade Usando minha camisa Vem, 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 vem Ô neguinha, deixa eu te beijar Ô neguinha, falta que o amor Ô neguinha, tô arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Vem, vem Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo Ô neguinha, falta que o amor vai ser em dobro Ô neguinha, tô arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Segura Ao vivo pra você Patro Sousa, filho Patro Sousa Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Contraitava eu vendo o TT em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu ganhei cada segundo Nós dois no quarto, o rádio bem baixou no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Fiquei com o coração desprevenido Sou rei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você já estava ali pra me usar Não me ama Depois das onze horas você some E salva meu contato com teu nome Acima de suas pedras pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Tive uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, o cabelo cobrindo o rosto Me dei um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu ganhei cada segundo Nós dois no quarto, o rádio bem baixou no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Fiquei em coração desprevenido Chorei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você já estava ali pra me usar Não me ama, não Depois das onze horas você some E salva meu contato com teu nome Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar Naquela cama Fiquei com coração desprevenido Chorei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você já estava ali pra me usar Não me ama Depois das onze horas você E salva meu contato com teu nome Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar Um thematenta Ham Com certeza E salva meu contato com teu nome E salva meu contato com teu nome Chegei comeration